Já deu uma esfriada, o dono tá aí, e vamos falar de que? De coisa ruim, né? Conta pra pagar. A conta vai chegar a 2.500 libras pra uma família média, provavelmente aí 4 pessoas. Não sou anticapitalista de jeito nenhum. Eu acho que não existe outro barulho que funcione tão bem quanto o capitalismo. Não que o capitalismo seja lá grande coisa, né? Porque o problema não é o capitalismo, né? A galera achar que uma política econômica é uma política social e ideológica, né? Por isso que confundem socialismo e comunismo e colocam pra competir. Socialismo e comunismo competem com capitalismo. Não, não existe socialismo e comunismo sem capital, né? Você já viu algum país aí, qualquer que seja, não ter o capital? Até Cuba tem capital, né? Coreia do Norte tem capital, Rússia tem capital. Todos os países socialistas, comunistas, Venezuela, tem capital. Então não existe a opção de não ser capitalista. A diferença é que você vai pagar mais. Vai imprimir mais dinheiro, vai ter uma inflação muito alta, né? Vai ter que carregar uma mala de dinheiro pra comprar um rolo de papel higiênico. Não existe essa de, ah, eu sou anticapitalista. Não, até o mais anticapitalista cubano tá comprando papel higiênico com a mala de dinheiro. Então a questão é a seguinte, né? O problema geral não é capitalismo, tá ligado? Não é o capitalismo porque é a má índole da galera, né? A galera vê uma situação de crise, o que eles fazem se eles são donos do esquema? Eles vão tirar vantagem. Aí falam, ah, mas é porque são os burgueses, blá blá blá. Agora tá na moda aí os novos, os neocomunistas que estão surgindo, né? Que não fazem ideia do que é o comunismo. Gente mentindo pra cacete, omitindo coisas. Viu um podcast de um cara, mano? Que é uma piada. Vou até deixar aqui embaixo um canal pra vocês assistirem e ver aí o cara, alguém que teve coragem de rebater ele. Que é ridículo. E aí essa galera fica sonhando acordada, né, gente? Com o socialismo e comunismo, paz e amor, onde tudo dá certo e funciona. O problema geral é ter pessoas. As pessoas vão cometer erros, vão tirar vantagens, não importa qual seja o regime, mano. Pessoas vão tirar vantagem, empresas vão tirar vantagem. O problema não são as empresas. Qualquer pessoa que tenha o poder sobre tudo, ela vai falar, meu, vou colocar um preço mais alto porque, lógico, a empresa reinveste, cresce e tudo mais, né? Melhora mais. Tem manutenção dos dutos e a parada toda. Mas eles estão tendo um lucro muito grande. Ou seja, será que o dinheiro tá indo pra pagar a conta da guerra? É sempre aquela, né? Eles escolhem uma desculpa e tiram vantagem. No Brasil, por exemplo, quando a gente teve aí um monte de catástrofe, né? A usina lá da Dilma estourou, destruiu a cidade, matou um monte de gente. Tinha gente vendendo água a 20, 30 reais. Tá ligado? Galera necessitada, morrendo de sede, o lugar destruído. E o dono da vendinha lá, ou o cara que comprou do dono da vendinha, porque senão cria aquela alburguês, o dono da vendinha. Foi nessa que os judeus rodaram, porque eles eram os donos da vendinha. Entendeu? Então, essa de, ah, vamos acabar com os burgueses, foi a mesma história. A galera pesa na parte étnica, na questão da Alemanha ali, antes da Primeira Guerra, mas a questão foi, não foi só porque eram judeus, é porque eles achavam que os judeus estavam tomando o espaço do povo e crescendo muito, e o povo sendo, na verdade, virando funcionário dos judeus. Judeus era tratado como burguês, o cara que era o dono da vendinha que você comprava fiado. Então a gente tem que parar com esse negócio de achar que, ah, capitalismo é ruim, não existe nada sem capitalismo, meu amigo. Então, vai ter que ser essa parada aí mesmo, e é o que tá funcionando. Pelo menos ninguém tá matando os outros embulagues aí pelo mundo, a torta e a direita. Mas a questão é, a índole das pessoas tira vantagem, tem uma galera aí tirando vantagem, aproveitando da situação, ah, é guerra, é isso e aquilo, vamos meter conta na galera. Pô, eu tive um aumento de 3% no salário esse ano, 3%. A minha conta, só pra vocês terem uma ideia, eu e a Camila, a gente gastava mais ou menos 790 libras por ano de luz e gás. Subiu pra 1.450, ou seja, praticamente o dobro. Falaram que era 54%, mas foi muito mais. Aí agora vai subir pra 2.500, ou seja, dá uma porcentagem bem alta, né? Então a gente tem que ver que alguém tá tirando vantagem. E a questão é, lucro recorde? Ah, legal. O mundo tá crescendo aí, a economia tá girando, mas eles tão tendo um lucro recorde e o povo tá tendo um prejuízo recorde. Ou seja, como sempre, tem uma galera aí tirando vantagem e se aproveitando de várias outras questões aí de dificuldades que o mundo passa, entendeu? Isso que é o problema. Se o esquema fosse justo, e aí a gente pensar, ah, é o dono da empresa grande de gás. Não é só ele, os fornecedores dele também tentam tirar vantagem dele, então sempre o maior vai tirar vantagem, é que nem aquela. Ah, tem que taxar os caras grandes. Esse papinho de taxar as empresas grandes, você taxa a empresa grande e o que ela faz? Ela aumenta o preço das coisas. Aumentando os preços das coisas, automaticamente, ela já no imposto direto de produto, ela já vai pagar mais imposto, ou seja, a empresa paga mais imposto, só que você paga a conta. Você paga as duas coisas, aí a casa cai. Não tem vantagem. A questão é que a galera tem que entender como é que funciona o negócio e não tem muito o que a gente fazer, né? É aceitar e deixar rolar, porque aí o que você vai fazer? Vai ir lá pra frente da Precicast e falar que não vai pagar R$2.500 por ano? Os caras vêm e cortam a sua luz. Aí a casa cai, né? Pior ainda, ficar no escuro, vai viver a luz de vela.